E aí gurizada, hoje eu vou fazer um videozinho diferente, vou mostrar aqui, eu tenho um motorzinho de barco, eu vou limpar o carburador dele, vou mostrar o passo a passo, como é que eu faço para limpar, só que eu comprei o kitzinho de reparo dele, e eu vou aproveitar e mostrar trocando o kit de reparo da boia, o giclezinho do carburador, até daqui a pouco. Esse aí é o meu motor, motorzinho Yamaha de 25 HP, vamos abrir ele aqui, aqui já está ele sem a capa, eu vou arrancar o carburador fora, o carburador é esse parafusinho e esse desse outro lado aqui, que afrouxa aqui para tirar né, tirando esses dois parafusinhos ele sai inteiro, é bem simples, ele não tem cabo, não tem nada, ele tem aquela, é tipo um camisinho que trabalha aqui nesse, está ruim de mostrar para vocês hein, daí esse camisinho ele trabalha aqui para fazer aceleração né, daí conforme tu acelera aqui em cima, ó, ele não tem cabo né, então vamos começar com a desmontagem, vamos tirar esses dois parafusinhos aqui que é a caixa de ar dele aqui do filtro né, aí nós tiramos esses dois parafusinhos aí, tô só com uma mão olha aqui, daí é ruim de gravar, mas aqui é bem simples, ó, puxa aqui ó, daí aqui tem esse cabinho, esse cabinho tu torce ele um pouquinho para o lado ali para desengachar, ó, saiu inteiro, caixinha de ar aqui, aí tá o carburador, o afogadorzinho dele aqui, esse é o afogador, agora o parafusinho que eu falei é esse aqui ó, acrocha esse lado aqui ó, tá quase saindo tudo ali, agora vamos para o outro lado, o outro parafusinho desse outro lado ali ó, tem que cuidar para não perder as arruelinha bai, uma porca e uma arruela, também, daí tá solto os dois lados do carburador aqui, que tem que tirar aqui primeiro ó, ó, nós vamos ter que tirar essa presilhazinha aqui da gasolina, puxa para baixo e puxa a mangueirinha da gasolina, ó, puxou a mangueirinha da gasolina, o carburador tá praticamente solto, o que que eu preciso aqui é só puxar ele para frente ó, puxou ele para frente sai inteirinho o carburador, ó, aqui tá o carburador, já solto, só dois parafusinho, eu vou aproveitar vou trocar aquela juntinha ali, essa juntinha aqui tá, eu vou depois tirar ela com calma aqui, para não danificar mais, eu vou trocar, vou colocar uma malta, daqui tá o carburador de cabeça para baixo né, vamos soltar esse parafuso e esse aqui, eu até acelerei aqui para não ficar demorado o vídeo né, esvaziei a cuba dele, tá cheio de gasolina, ó, daí tira essa partezinha aqui ó, já sai até com a juntinha ali, essa aqui é a cuba, ó, tem quatro parafusinho né, então, eu vou deixar aqui para não, não perder os parafusos, e aqui tá a boinha, aqui tá a boia, aqui tá um jiclezinho, aqui tá a junta, é esse aqui que nós vamos trocar, é esse kitzinho, tá, eu vou colocar na bancada lá que fica melhor para mostrar para vocês, tá aí pessoal, aqui tá o carburador, aqui tá a juntinha que nós vamos trocar também ó, essa aqui é a juntinha velha, e a boia aqui nós vamos tirar aquele pininho ali, acho que eu colei a última vez esse pino aqui, mas eu tenho que dar uma batidinha ali, agora eu quero mostrar para vocês aqui o kitzinho que eu comprei né, comprei esse kitzinho aqui que vem a juntinha, que é a mesma dessa daqui ó, uma juntinha nova, vem essa juntinha aqui, de trás lá do carburador, vem a boia, a boia novinha também ó, um anelzinho ó, e aí vem os, o esguichinho ó, vem o jiclezinho, e aqui o agulhinha do ar, e vem a agulhinha da entrada da boia também ó, vem o kitzinho novinho, o Zoring, vem tudo certinho aí, agora vamos fazer esse aqui, trocar esse reparo aí né, essa boia aqui já chega tá áspera, não há diferença, vamos fazer a substituição, deixar essa peça de reserva aí, porque, às vezes, o cara tá no banhado lá, não tem uma juntinha dessa aqui, que rasgou, alguma coisinha assim, é bom a gente sempre levar de reserva, conforme se, se não tiver tão ruim aquela junta lá, eu não vou trocar essa, mas, primeiro vou analisar ela, para ver se não, não sofreu nada né, mas, eu vou tirar essa boia aqui, e mostrar para vocês o restante, ó, para tirar a boia é simplesmente, puxar esse pino aqui, ó, tirou o pino, praticamente a boia é essa inteirinha aqui, ó, só tem que cuidar, que essa chapinha aqui é a posição, porque esse aqui é a, ele controla a entrada da, da gasolina né, então se ela estiver muito torta ali, eu tenho que comparar com a outra, a outra tá praticamente, ó, ela tá um pouquinho mais fechada, do que a original, então quer dizer que ela pode deixar mais líquido, entrar, pode ser, que seja a falinha também, seja isso, de repente, de tanto tirar e colocar, ela entortou um pouquinho né, vamos colocar essa, original aqui, original também né, vamos tirar aquela, agulhinha ali também né, ó, vem uma agulhinha nova, aproveitar que o kit vem tudo, tudo novinho aqui ó, ó, vou trocar esse, essa agulha, aqui vem uma, igualzinha a essa, não sei se vocês conseguem enxergar hein, vem uma agulhinha nova, e vem uma pecinha igual, essa aqui lá ó, ó, vem até a, dedação dela, agora vamos fazer a substituição, tirar ele aqui ó, peguei um cachimbinho aqui ó, é fácil de tirar, ó, saiu, ali eu já, vou dar um ar agora, já dei o ar, é só colocar ela aqui ó, e apertar de novo, nunca esqueci do, do anelzinho, tem de vedação ali né, só dar um apertinho agora, com a catraquinha, e coloco, agulhinha nova, agulhinha, 100%, agora vou dar uma revisada nesses, lixezinhos aqui, para ver se não tem nada entupido, que eu já desentupi esse dia no, no meio do banhado né, já vou fazer essa, essa revisão também, e esse aqui tá, bem bom tá, dá para ver que tá bem limpo ó, esse aqui passa um, e agora tem que tirar aquele lá de dentro ó, aquele lá de dentro ó, geralmente é ele que entope, tirar esse aqui de dentro aqui, e esse aqui também tá, bem limpinho, ó, lá tá todos os furinhos entupidos, tá, perfeito, aquele dia no banhado, ele tá cheio, parece um, uns pelos de cachorro aqui, é por isso que o motor tava falhando, mas igual, vamos dar um jato de ar nele aqui, para depois nós tá substituindo, a agulha também, então aqui já dá para nós montar, essa partezinha aqui ó, aqui tá tudo desobstruído, tá perfeito né, então eu exijo que vocês tem que cuidar, para montar esse aqui né, esse aqui, geralmente a sujeira fica tudo nele aqui, e se não resolver, tem um outro menorzinho ali, que também dá, se não me engano é o de baixo, esse aqui é o de alta, deixa eu apertar aqui ele, daí depois já mostro o outro esguicho, ó, cuidado para não acarcar no aperto né, porque esse aqui é latão, qualquer coisinha pode quebrar lá dentro daí, o cara tá ferrado, ó, vamos colocar esse outro aqui, só encostar já era, ó, então esses dois aqui, já matei uma charada né, aqui tem um esguichinho, de baixo se não me engano, e esse esguicho, de baixo do carburador aqui, no caso, é a parte de cima do carburador né, começa a tirar fora, um esguichinho curto, e esse aqui costuma, dá bastante problema, às vezes, fica falhando, que é, o orifício dele é menorzinho né, mas esse aqui tá bem limpinho, tá bem perfeito ali, dá para ver os dois lados, ó, esse aqui é só montar de novo, que, ali, também tá limpo, ó, caiu a agulhinha, agulhinha eu vou colocar depois, para não, não perder, agora vamos tirar, o parafusinho do ar, esse aqui geralmente é, ele tava com uma volta, ó, duas e meia mais ou menos, eu gosto de deixar com duas, duas voltas apertado, daí tu, ó, eu vou explicar, como é que, faz a regular desse, desse aqui ó, esse aqui é a agulha do ar, então essa aqui, já tá minha, minha quadrada, aqui a ponta, daí não vedo, esse novo aqui ó, olha a diferença, então, vou fazer a substituição dela, isso aqui para regular é fácil, vocês colocam a molinha aqui né, daí vocês, colocam a agulhinha no lugar dela ali, e vão apertando, ó, apertou assim, sentiu que chegou até o final do, do recurso do parafuso ali né, ó, vocês estão vendo que ela tá nessa margem aqui, vai afrouxar duas voltas, ó, meia volta, uma volta, uma volta e meia, duas voltas, essa daqui é a regulagem padrão de fábrica tá, então se tiver que, ajustar, ajusta, com ele ligado daí, daí tu vai saber, para onde ir, porque, se tentar, deixar muito fechado, ele pode afogar, se deixar muito aberto, ele vai, custar para pegar, de repente vai, quando esquentar, o motor vai, vai falhar, ou vai desligar, então essa aqui é a regulagem, certa de fábrica tá, agora, o resto aqui, tá tudo, tudo ok no carburador, você já, o carburador, o carburador, ele é assim, quem tem esse motor de 25, se não me engano, é um DM né, ele vem uns kitzinhos aqui, de reparem ali, tipo, tipo esse aqui, eu não vou trocar, porque esse aqui, tá bem justinho ali, reparem que fica aqui ó, tá bem, bem bom ali, não tem tanta folga, então não vou nem, nem trocar, eu ia substituir, mas, vai tá legal, e aí, isso aqui é a montagem, agora, vamos colocar a agulhinha, fechar a boia, e já era, agora, eu vou passar um truque, para vocês aqui, olha aqui ó, tem esse pininho, esse pininho, é o que segura a boia tá, esse pininho aqui, geralmente, tu tá andando, ele escapa para um lado, ele faz a boia trancar, então, para não ter esse problema aí, isso aqui é, muitos anos, que a gente, passa trabalho, com motor aí né, isso aqui é, ninguém vai te explicar, aqui eu já dei uma, uma limpeza nele, então, vamos colocar, vamos colocar a boia ali, e vamos colocar o pininho, o que que vocês vão fazer agora, para esse pininho não correr, isso aí, nós já, se cravemos muito com isso aí, vocês conhecem a super cola, coloca um pinguinho ali dentro, tem um pinguinho, para não, correr para o outro lado da boia né, então, tu coloca um pinguinho aqui dentro, e, aqui no finalzinho, desse outro eixo, coloca aqui no eixinho, colocou a super cola ali, depois é só empurrar ali para dentro, ó, não precisa nem bater que ele, ó, agora para ver que ele, atravessou ali, coloco desse outro lado aí, e, dei uma, voltadinha nele, ó, nem volta mais já, ele até colou, ah, eu já estava esquecendo, você viram que no kitzinho, vem esse, esse o-ring, lá vem um, um o-ring, bem pequenininho, e, daí, vocês vão perguntar, ah, onde é que vai isso aqui, vocês estão vendo esse, parafuso aqui, desgotar o, o, tá, o reservatório da, da boia, se você tirar esse parafusinho aqui, lá no final dele, ele vai um o-ring, então, vamos fazer a substituição já, que vamos trocar os reparinhos tudo, ó, onde é que foi ele, aqui, estava bem, bem gasto mesmo, olha ali, chega lá, tá quadrado, agora a gente, dá uma secadinha aqui, e vamos colocar o novo, o-ring trocado, só colocar de volta, aqui é o parafusinho, para esgotar o carburador, quando, chega da pescaria, não quer deixar o motor ligado, para esgotar a gasolina, tu abre esse parafusinho, desce a gasolina, por esse ladrãozinho, e aqui, tá, a outra parte já limpinha, vamos, só colocar um, tanto de graxa aqui, não é obrigado, a colocar graxa, tá Guizá, pode colocar ela, do jeito que vem ali, que ela vai funcionar igual, eu gosto, só para preservar, na próxima desmontagem, para, junto a não colar, rasgar né, tanto é, que eu vou guardar, aquela outra junta, que está boa, a outra junta, agora, eu venho com ele aqui, tudo certinho ali, tudo beleza, agulhinha funcionando, do jeito que é para funcionar, coloco, e ele aqui, vem com os parafusos, e a trick, o kitzinho, vem até com o parafuso reserva, se inventa de, estragar um, um parafuso, já vem esse, reserva, tal coisa ligada ou não? acontece com ele, Oi E aí E aí Igualizada essa junta aí eu tive que substituir mesmo achei que ela tava melhor mas tava tava Estava até quebrado ali Já fiz uma limpeza aqui em volta Fiz uma limpezinha em volta aí Vou colocar outra junta aí Essa aqui é a posição certa da junta Tem aquele rebaixinho ali Vou mostrar pra vocês onde fica aquele rebaixo Fica ali Ela fica desse jeito assim Fica certinho ali Esse aqui fica de fora ali, mas esse aqui é um Esse aqui é isolado Agora nós coloquei um carburador Vamos colocar os arroial dele Os parafusos A dificuldade é só os dedos Que são um pouquinho maior Esse lado impede Aqui é só Tchau. E aí, carburador já no lugar Funcionando já, aceleração Tudo aí Tudo perfeito Agora eu vou colocar um filtro, que eu não tinha um filtro aqui Vou colocar um filtrinho Vou pensar aqui Onde é que eu vou colocar, acho que eu vou colocar aqui Colocar essa mangueirinha aqui Fica melhor, né? Tá aí, pessoal, tá? Concluído a limpeza do carburador Eu adaptei Esse filtrinho aqui embaixo Não sei se está dando um foco Esse filtrinho aí, eu adaptei aqui Ele já tem Um filtro normal dele Aqui, fica desse outro lado Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar Tem esse filtro aqui No caso, eu já dei uma limpada Nele aqui, tá cheio de sujeira Aqui dentro E aproveitando já Instalei um filtro reserva ali Um Que chega antes daquele outro filtro principal, né? Então toda a sujeira vai parar nesse aqui Então Vai vir pro carburador sempre gasolina limpa Vai ser difícil passar sujeira agora Agora vai Vou ficar mais tempo sem fazer manutenção nele Agora sim Agora montei o carburador aqui E montei a parte do afogador também Um afogadorzinho funcionando a parte do afogador Puxou o afogador Aciona ali E a parte da aceleração aqui Olha lá Meu afogadorzinho bombando Isso aí, gurizada Não se esqueça de se inscrever no canal lá Deixar o like pra nós aí E até o próximo vídeo Valeu! E aí E aí E aí E aí